Música Uma excelente tarde pra você, tudo certo aí? Terça-feira chegou, obrigada pela audiência de mais um dia. Gente, hoje tem o nosso quadro Como é Ser, que está demais. O Rodrigo passou um dia como arquiteto e foi muito legal, você vai gostar, viu? E olha, quando não se engravida no prazo esperado, quer ter um nenê, e aí não vai, não vai, não vai. Como saber se é um caso de infertilidade? A gente vai falar sobre esse assunto hoje, tá bom? E é claro, temos um artesanato lindo pra você ganhar din-din, pra você revender, pra você fazer e deixar a cabeça um pouco mais tranquila, porque artesanato é pra isso, não é, Ana Paula? É verdade, além de ter a vinheta pra ganhar dinheiro, tudo jovem e você? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Essa moça aqui é professora de patchwork e costura criativa e ela vai ensinar pra gente hoje fazer algo que é super simples, gente, mas que, olha, vou te falar que dá um toque todo especial e tá em alta, né, Ana? Muito em alta. Que são os joguinhos americanos. Joguinhos americanos. Mesa posta agora tá na moda, né? Tem na moda, tem até a moda da mesa posta, da roupa de mesa. Você sabia que esses dias eu vi uma blogueira, eu não sei, ela tinha, gente, sem brincadeira, um armário numa parede enorme, cheia, 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 só disso. Não, é um closet de roupa de mesa. Exatamente, um closet. Daí ela pegava, sabe, um, eu morri de inveja, pegava um branquinho com um amarelinho, com um no outro de bolinho e foi e montava a mesa. Coisa linda, né? É, e é gostoso brincar, né, com o jogo americano, com o guardanapo, com o porta guardanapo. E dá pra fazer, é gostoso fazer, fazer até em casa. E eu vou te falar, gente, que, ó, até certo ponto, eu, né, minha opinião própria, não é frescura de jeito nenhum. Porque a hora que você come em uma mesa bem colocada, gostosinha, pode ser simples, mas gostosinha é outra coisa, né? É verdade. Até a comida parece que fica mais gostosa, a mesma coisa do meu cama limpa. Exatamente. Não é verdade? Um tom de lençol, é uma delícia. E você vai poder fazer e fica barato, Ana? Fica, ele fica barato, dá pra vender bem, então dá pra fazer um dinheiro bacana e fica barato. Você pode usar, assim, vários tipos de tecido, entendeu? Qual que é esse aqui que você usou? Esse daqui é tricoline. Tá, boa também. Esse é tricoline, é o mais comum, tem um preço bom, dá pra fazer em jacar, dá pra fazer em aqua block pra criançada que cai suco, você só passa um pano, limpa. Dá pra fazer de linho, esse daqui, por exemplo, é de linho, olha. Olha, tá bem bonito também. Nossa, tá lindo. Dá pra brincar com cores, como dá pra fazer de uma cor só. Esse aqui você fez frente e verso da mesma estampa. Esse daqui é a mesma situação. Tá. Esse é um tecido digital, então dá pra incrementar, dá pra brincar, dá pra usar, assim, bastante a criatividade. Dá tanto na composição como na não composição. Sim, e aqui, ó, a composição onde ela vem, ó, ela fez um guardanapo clarinho, né, pra combinar. E aqui ela fez a composição igual à estampa de baixo, né, o nozinho. Muito lindo, viu? Muito lindo. Legal, obrigada. E se você quiser revender também, é bem legal, é só você caprichar aí no acabamento pra você poder cobrar um preço bacana, não é verdade? É. E dá pra fazer em linha de produção, não dá não? Aham, dá. Compre um monte de tecido. Dá, ó, com um metro de tecido você pode fazer tanto quatro como oito. Tá. Aí depois a gente vai dar uma explicadinha do porquê aqui. Certo. E de como que você pode aproveitar o tecido. Muito bem. Bem bacana. Então anota aí, ó, a lista de materiais que você vai precisar. Lógico que depois é a tua criatividade que vai mandar, você pode incrementar, pode mudar o tecido como a gente falou, né, e o negócio aí fazendo e pegando a experiência, né? Então esse que a gente vai te passar é um suplá dupla face. Um metro de tecido estampado. O outro metro de tecido que faça composição com o estampado, que foi o que eu te mostrei agora. Linha, agulha, tesoura, lápis, régua, esquadro escolar e cartolina. Tira uma foto da sua televisão aí ou bate um print no seu celular pra você ter essa listinha aí com você, ó. Porque eu tenho certeza que você vai curtir. Você vai curtir. E uma coisa que eu tava lendo esses dias, é tão gostoso quando a gente começa a fazer alguma coisa e vai melhorando, né? Com certeza. Não é assim? Você faz o primeiro, fica meia boca, aí você faz o segundo, ah, ó, esse aqui ficou melhor, ah, e aqui assim, aqui assim. E isso você ganha tempo, você tá mexendo com a cabeça, você tá fazendo algo diferente na tua vida e eu acho que isso é muito importante, né? E o bacana é você começar e terminar. É uma coisa que você começa e você termina. É verdade. Então tem aquela satisfação. É muito gostoso por conta disso. Sim, sim. Depois você vai não ficando satisfeita, não porque não ficou bom, mas porque você começa a ficar mais exigente. É isso aí, é isso mesmo, é assim. E daí a gente vai crescendo, é tudo na vida, né, gente? Muito bem, vai fazer alguma coisa nesse bloco ou era só esse que mostrou os materiais? Eu quero falar, já que a gente tá falando de material, falar sobre o aproveitamento de tecido, tá? A cartolina, gente, é pra fazer o molde, porque é muito importante você ter o molde pra todos ficarem exatamente do mesmo tamanho, tá? Então eu vou falar aqui, por exemplo, ó, sobre o aproveitamento de tecido. Esse é um tecido de bolinha, imagina que aqui tá o metro todo, a largura toda do tecido. É, esqueci de falar, aí é pra você fazer... É, é por causa mais do espaço que eu usei um pedaço de tecido. Não, não vou dobrar. Ah, não, vai dobrar, não, tá certo. Não, porque eu vou usar dois tecidos. Tá certo. Então, um tecido de bolinha, eu posso cortar na altura, colocando ele na vertical, tá? Sabe de cabeça a medida desse molde? 45 por 35, tá, gente? 45 por 35, fácil. Então, o tamanho padrão de jogo americano é 45 por 35, aí vem, pode aumentar um, dois centímetros ou diminuir, não vai fazer diferença, tá? Mas o padrão é 45 por 35, você pode usar em tecidos que não têm estampas com sentido na vertical. Agora, uma estampa com sentido, por exemplo, esse daqui, ó, você daí precisa colocar ele assim, pra que depois, quando você estiver comendo, você vê a estampa de frente pra você. Perfeito. Então, no caso de ter sentido o tecido, você consegue fazer seis peças num metro de tecido. E se você não se incomodar também, do coraçãozinho, por exemplo, ficar de lado, aí, tudo bem. Você manda ver do outro jeito mesmo, né? É, que daí você consegue fazer oito peças com um metro de tecido, tá? Então, é bem legal, rende mais, rende mais. Você costuma trabalhar sempre nesse, no algodão? Eu gosto mais de trabalhar no tricoline. O tricoline, desculpa. É, eu gosto de trabalhar, ele dá um resultado bonito, ele dá um produto em conta, que você consegue vender bem e aceitável, porque ele tem, assim, muito desenhinho, muita estampa, muito bonito. Ele encolhe, né? Encolhe, tanto que assim. Muito. Você acha? Depende. Porque tem uns lá em casa que encolhem, quando lava é ruim, né? É, você vai aprender uma coisa agora, viu, Mira? Tecido tem marca, tá? Ah, é? Tem, tem marca. Então, acho que é isso. Acho que é isso. Dependendo da marca do tecido, ele encolhe um pouco mais ou um pouco menos, tá? Então, invista, pra depois você não vender e não ter reclamação, né? É, então o conselho que eu dou é o seguinte, como você vai fazer num artesanato uma peça que lava muito, como um jogo americano, é, molha o tecido. Molha, deixa ele uns 30 minutinhos na água, depois você seca ele pela largura, tá? Colocando um prendedor na lateral e não em cima pra não marcar. Então, aí, se ele tiver que encolher, ele já encolheu. Não estraga o seu trabalho no final. Ufa, quem sabe, sabe, né? Já volto aqui pra gente continuar. Ótimo. Combinado? Tá bom. Porque agora eu tenho os prêmios do SPCAP pra você aí de casa conferir junto comigo. Olha lá, no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto grande sorteio, são 250 mil pra você concorrer. Você gostou? Além disso, ainda tem o Giro da Sorte, o Super Giro da Sorte, com mais 30 chances de você ganhar mil reais. Gostou, né? O sorteio acontece dia 26 agora. O título custa só 10 reais. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, se você mora em Araçatuba, Prudente e região, corre lá comprar o seu, tá bom? Vou pro rápido intervalo tomar uma aguinha e já volto já. Não sai daí. Já estou de volta, meio de 35, ao vivo pra toda a nossa região. E, gente, você é apaixonado por corrida? Você gosta? Saúde, diversão, né? Então, vamos falar de SBT Run, a primeira corrida de rua do SBT aqui em Rio Preto. Será no dia 26 de junho, com largada e chegada no Complexo Eplenum. As categorias são de 5 e de 10 quilômetros, tá? E o kit acompanha a camiseta e medalha. Muito legal. Mas, gente, corre porque as inscrições são limitadas e estão quase acabando. As assessorias de corrida já estão animadas. Olha só. Fala, bonitos e bonitas. E aí, bora correr? E é por isso que nós estamos aqui pra convidar você a participar da corrida do SBT, que vai ser no dia 26 de junho, largada às 7 horas da manhã, com percurso de 5 e 10K. Bora? Porque nós vamos. E aí, meninas? Um beijo, galera. Um beijo, Sidneya. Então, corre você lá agora. Se inscreva. Garanta a sua vaga. A realização é do SBT, a organização é da Alcer, o patrocínio E+, Eplenum, Flipon e Ietel Energia Solar. Corre lá, tá bom? E olha só. Quantas vezes já aconteceu com você ou com alguém que você conhece e fala, ah, fulana quer ter filho, mas ela tá tentando há tanto tempo, não consegue. Ah, mas já fez exame, mas tá tudo certo. Ah, mas ainda não engravidou e tal. A gente vai bater um papo hoje a respeito disso. Quando, até quando, você deve tentar engravidar sem a ajuda de um especialista, sem fazer algum exame ou sem conversar com alguém sobre isso? Eu vou conversar com o doutor Edilberto de Araújo Filho, que é especialista em reprodução humana, já tá aqui comigo. Tudo bom, doutor? Tudo jóia. Bem-vindo, viu? Obrigado por estar aqui e pela oportunidade. Obrigada eu. A gente quis falar sobre esse assunto justamente por isso, doutor. Às vezes a gente tem alguma amiga, né, que já tá tentando engravidar há um bom tempo e não consegue. Vamos começar bem do princípio. O que é a infertilidade? Infertilidade é quando o casal tá tentando, parou de evitar, vem tentando engravidar pelo menos um ano, sem prevenção, sem sucesso. Ele não precisa estar fazendo tratamento nenhum. Quando o casal para de evitar engravidar, ele em geral leva seis a sete meses pra engravidar. Passou de um ano, tem algum problema. Certo. E aí a gente precisa investigar. Esse parou de evitar é quando, por exemplo, a mulher usa algum tipo de anticoncepcional? Isso. Parou de evitar é no uso anticoncepcional, não usa preservativo, não usa dil, não usa nada. Em um ano, no máximo, eles têm que ter engravidado. Olha só. Tá vendo só? Você sabia disso? Eu não sabia não. E quais são as principais causas, doutor, da infertilidade? Então, é importante salientar, sim, que existem maneiras de prevenir. A principal causa, as principais causas são as disfunções ovulatórias. Quando a mulher para o anticoncepcional e o ciclo menstrual fica irregular, atrasa demais, adianta, não desce, ela não tá ovulando. Então, essa é uma das causas principais. Quando a mulher para o anticoncepcional e começa a ter muita cólica menstrual, começa a doer muito, cólicas que vão piorando, incapacitando, ela é responsável pela principal, a segunda principal causa de dificuldade, que é a endometriose. Que é uma patologia que causa dificuldade para engravidar. Outra coisa que não é normal, dor na relação, corrimentos, as infecções genitais que podem obstruir trompas são outra causa importante, né? E talvez uma das que tá tomando mais importância é o fato de que as mulheres estão deixando para ter filho muito tarde. Sim, sim, sim. A média de idade hoje que procura a gente é 38, 39 anos. Mudou muito. Há 10 anos atrás era menos. E aí os ovuzinhos vão acabando e vão envelhecendo com ela. Então quer dizer que pode ter acontecido do, vai, entre aspas, do estilo de vida de hoje em dia ter mudado bastante. As pessoas querem viajar, querem curtir, querem namorar mais, deixam para ter uma relação duradoura com alguém um pouco mais tarde. Mais tarde. Mas o nosso corpo não é assim, é isso? Eu posso dizer assim? Sim. Ele continua sempre sendo como na época da vovó. As mulheres nascem com uma quantidade de óvulo e quando elas começam a menstruar, elas vão liberando esses óvulos e elas não produzem óvulos. Eles acabam e envelhecem. À medida que eles vão envelhecendo, o risco de alteração genética, de malformação genética, como síndrome de Down, começa a crescer principalmente depois dos 35 anos. Então, preocupado com isso, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida está orientando as mulheres que estão pensando em ter prole mais tarde, congelar seus óvulos mais cedo. Porque as mulheres que estão chegando para a gente com mais de 40 anos já estão sem ovinho ou de qualidade ruim e estão precisando usar programas de doação compartilhada de óvulos. Certo. E nem sempre é o que se quer fazer, né? Que é o que elas querem, né? A maioria que é com óvulo próprio. Então, a gente está orientando essas mulheres que a reprodução avançou muito, mas nós temos limitações. Uma delas é que os óvulos acabam e eles envelhecem, né? E, doutor, é meio que padrão a idade da mulher ter o óvulo legalzinho ainda, bom para se engravidar ou depende de cada uma? Depende de cada uma. Depende. Você sabe que está influenciando muito a qualidade e a quantidade? É o estilo de vida, alimentação, agrotóxico, fast food, né? O estresse que libera muito o radical livre, se fala muito isso, está aumentando a incidência de câncer e também de infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, pelo estilo de vida nosso muito corrido, muito estresse, alimentação inadequada, isso está influenciando demais. O uso de anticoncepcional por muitos anos, né? Porque eu acho que a gente deixou para engravidar com mais idade, mas o uso de anticoncepcional está sendo usado mais cedo, né? Imagina, tem meninas, às vezes, de 15, 16 anos que já utilizam. Isso também prejudica? É isso que você está tocando, é fundamental, é muito importante, porque é importante que as mulheres que procuram o ginecologista muito mais do que o homem, que não tem o hábito de um urologista para ver se tem espermatozoide, se não tem uma varízes, varicocele, se o rapaz tivesse o hábito de procurar o urologista, como a mulher tem do ginecologista, ele ia detectar uma varízes no testículo, tratar mais cedo, se tiver alguma alteração, tratar o homem, não tem esse hábito. Mas o fato é que, quando a menina usa anticoncepcional, é importante que na ginecologista ela faça um ultrassom para ver o volume dos seus ovários. Porque quando ela usa o anticoncepcional, os ovários não funcionam, ficam em repouso. E se esses ovários começam a diminuir muito de volume, é hora de dar uma pausa, deixar o ovário funcionar, porque ela pode estar perdendo seus óvulos mais rápido. Tá legal. Gente, aproveita que eu estou com o doutor aqui no sofá, manda a sua pergunta, nosso WhatsApp está aqui embaixo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho, você começou a falar, mas acho que é legal falar também as causas de infertilidade no homem, né? No homem, porque a gente falou das mulheres, vamos falar dos homens também. Então aproveita e manda a sua pergunta, tá bom? Ainda hoje tem Como É Ser, o Rodrigo passou um dia de arquiteto e ele adorou, viu? E você vai gostar também. Já volto já. Estamos de volta ao vivaço para mais de 200 cidades da nossa região, ó. Um beijinho para todos vocês aí que nos assistem, estou esperando o seu WhatsApp, tá bom? E vamos lá continuar nosso artesanato? Porque, ó, você não pode reclamar não que eu não te ajudo a ganhar dinheiro, que eu não te ajudo a ter uma renda extra, que eu não te ajudo a desestressar. Estamos aqui para isso. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Sempre tem uma ideia boa, por isso que eu falo que esse programa é sensacional e nada. Gente, vou falar, nada que acontece aqui nesse programa é por acaso. Para alguém tem que chegar e chega na hora certa e pode ter certeza, até para a gente mesmo. É verdade. Bom, já mostramos aí como é mais ou menos, né, o que a gente tem que tomar cuidado. Agora eu queria que você explicasse, Ana, o jeito que você pôs o tecido, frente com frente, para não errar nessa hora que é importante. Sim, nós vamos agora começar com o passo a passo mesmo. Agora é hora de anotar, tá? Uma lista de material você já tem em mãos, então agora é hora de anotar o passo a passo, tá? Então, primeira coisa, você pega o seu tecido, depois que você molhou bonitinho, você passa bem ele para deixar bem esticadinho. Para não ter problema nenhum de dobra, prega, nada. Aí você vai colocar os dois tecidos em cima de uma mesa bem plana, tá? De um lugar bem plano, você vai colocar. Limpinho. Limpinho, para já não ir engordurando, né? Vamos deixar para engordurar a hora que usar? Depois, né? É. Então vai ser o tecido da composição e com outro tecido estampado. Esse lado aqui tem bolinha, gente, aqui às vezes não dá para enxergar na cama que tem bolinha, são bem pequenininhas, tá? Esse lado aqui tem uma estampinha. Então ela põe a estampa com a estampa. É, estampa com a estampa. Na prática, a gente costuma falar tecido frente com frente. Frente com frente, tá? Frente com frente. Frente é sempre o lado que você quer olhar. É isso? É o bonitinho, é o estampado. Aqui é o verso, mas também a frente, entendeu? Porque aqui eu vou ensinar para vocês como que a gente faz com costura embutida, tá? Vamos fazer bem feitinho, bem bonitinho. Então, ó, tecido frente com frente, você vai estender ele todo, tá? Aí você vai pegar o teu molde, como eu disse, é bom você ter o molde para você riscar todos eles de uma maneira que fique igual, para que eles fiquem iguaizinhos, tá? Eu vou colocar uns pezinhos aqui para estabilizar. Você pode colocar teu celular, pode colocar qualquer coisa pesada que você tenha aí em casa, tá? Vamos estabilizar bem ele e com o lápis bem apontado, tá? O lápis melhor de tecido é o 6B. De 6B para cima, porque ele risca bem o tecido. E o molde? Ou com uma caneta. 45 por 35. É, o molde é 45 por 35, você faz uma cartolina, tá bom? Usando o esquado. Aí você vai riscar toda a extensão do molde, tá bom? Ai, que gostosinho, né? De fazer. Quer fazer, Mira? Hã? Quer fazer, Mira? Não, vou fazer em casa depois. Nós vamos estragar o seu negócio aí. Não, não vai não. Ó, gostoso. É limpinho, né? É gostoso. Ó, riscou o molde? Você já tem o seu retângulo pronto, tá? Então, tendo o seu retângulo pronto, deixa eu colocar esse aqui, você vai alfinetar para que quando você costura, ele não saia do lugar. Eu não gosto muito de levantar muito o tecido quando vai alfinetar, para o de baixo ele não enrugar, tá? E, gente, o que ela falou de lavar, deixar secar e passar antes de você fazer o tecido grande, eu acho que vai fazer toda a diferença, porque olhando agora de pertinho, fica muito na cara, que se você não fizer isso antes, depois ele vai realmente recolher. Ele vai recolher. Então, ó, depois que você alfinetou, tá? Toda a volta dele você vai alfinetar, você vai cortar. É uma coisa só para continuar. Então, ó, quando você for riscar o outro molde, não aproveita aqui. Não aproveita o risco. Não, você deixa ele uns dois dedinhos, um dedinho de distância. Primeiro porque esse risco é a tua referência de costura. Você vai costurar nele. Então, você precisa deixar um pedacinho de pano, que é o que a gente chama de pé de máquina, tá? Como nós vamos costurar no risco, a gente tem que deixar uma sobrinha de tecido. Perfeito. Para ficar seguro, tá? Tá. Então, depois você vai riscar o outro molde aqui, alfinetar também e daí você vai cortar, deixando um centímetro de distância do corte do tecido até o risco que você fez, tá? Você pode fazer isso toda a volta. Estando alfinetado, bem alfinetado, ele não anda, tá? O de baixo ele não vai andar. Legal. Então, aí você vai marcar bem aqui no meio. Dá para mostrar aqui? Que é importante, ó. Segura aí. Aqui, ó. Você vai deixar essa partezinha aqui sem costurar. E em volta de todo o tecido, de todo o molde, você vai passar uma costura reta, tá? Aí é para quê? Para fazer a vira? Para você já juntar os paninhos, vai ser um ponto de costura mesmo. E daí você vai deixar essa parte sem costurar para você desvirar bem o tecido, tá? Dá para você costurar aqui a mão, você fazendo um ponto bem bonitinho. Quem sabe costurar a mão costura muito bem. A gente que costura a máquina não gosta muito de costurar a mão, sabe? Ah, eu que não sei os dois. É. Na máquina e na mão. Gente, coisa feita. É uma máquina que você pôr ali na máquina, que vergonha, né? Sim. Aí você passa essa costura tudo em volta. Perfeito. Depois de... Depois de... Isso. Eu passei a costura aqui, ó. Vamos mostrar no próximo bloco, Renata? Vamos. Vamos, pode ser? Pode. Mas põe aqui já, a gente já vai ver. Você já passou um costuradinho para a gente ver. Já passei um costuradinho. Fiz até em destaque aqui para vocês verem. Perfeitíssimo. Capricho. Muito bem. Daqui a pouco a gente mostra, porque agora, você não acredita, o nosso quadro como é ser, o Rodrigo passa cada dia numa profissão diferente. Ai, que bacana. Ixi, ele já foi de tudo. Ai, quem não gostaria de experimentar isso, hein? Não é? Verdade. Então, né? E ele experimentou agora, gente, a profissão de arquiteto. Pois é, vamos ver como ele se saiu. O arquiteto é responsável por fazer todo o planejamento de um edifício, desde seu desenho, criação de espaços internos e externos, até o impacto da obra no meio ambiente no local que será construído. Marcos Vitruvius Polio, arquiteto e engenheiro romano, é o autor do tratado europeu mais antigo sobre a arquitetura que temos conhecimento. Ele viveu no século I a.C. e nos deixou uma obra de 10 volumes sobre o tema. No Brasil, um dos arquitetos mais conhecidos é Oscar Niemeyer. Já falecido, é considerado um dos nomes mais impolentes da arquitetura moderna internacional. E também é pioneiro na técnica de construção com concreto armado. Assinou cerca de 500 projetos pelo mundo e deixou 14 livros publicados. Vamos conhecer um pouco mais dessa profissão no Como É Ser. Eu estou com o Carlos Churco, que dispensa apresentação, já é parceiro da SBT, parceiro da SBT e você, já participou várias vezes do programa. Churco, explica pra gente qual é o trabalho de um arquiteto. O arquiteto tem como papel principal transformar, transpor esse sonho, essa ideia dos clientes, das pessoas que nos procuram, pra realidade. Seja no espaço pequeno ou seja uma casa inteira. O arquiteto tem que ter essa visão e conseguir ter uma sensibilidade aflorada pra transformar esses sonhos mesmo, essas ideias. Porque você imagina que é uma coisa que não é palpável, né? Você me disse que você está querendo mexer na sua casa, mas você não sabe direito o que vai ser necessário pra isso. Então não é só o trabalho executivo de gerenciar e acompanhar a obra, que é um dos papéis do arquiteto também. Mas a criação e o desenvolvimento desse espaço é uma responsabilidade do arquiteto. E o urbanista, que é a nossa formação também, trabalha no macro, né? O arquiteto, a minha realidade, é trabalhar com ambientes menores, casas, escritórios, lojas. Mas o urbanista trabalha com a cidade. Então aí é outro tipo de interação, mas é a mesma coisa. E os projetos? Você ainda faz na mão, você desenha, tem que ter a habilidade ali do desenho. Mas também tem muita gente que usa os softwares de desenho. De autocar, de... Você... Modelar. Prefere qual? Eu começo pela mão, né? Eu já tentei, quando eu montei esse escritório há três anos atrás, tentei começar a produção, dar o start pros meninos no computador. Não funciona pra mim. A minha escola, a minha formação com as pessoas com as que eu trabalhei, sempre foi a mão porque a escola deles era a mão. Não existia tantas ferramentas como nós temos hoje. Então, pra mim, funciona começar o proquinho, os primeiros esboços, porque eu sinto o projeto. Entendi. Eu sinto o ambiente que eu tô criando. Mas não existe um certo e errado. A geração que vem agora, eu tava acostumada com modelagem 3D, pra eles visualmente é muito fácil. Só que o desafio de fazer a mão, eu acho bem maior, tá? Eu também consigo, porque assim, eu não tenho habilidade manual nenhuma e esse quadro propõe que eu faça esse desafio. Eu quero só ver. Você me ensina, você me mostra uma planta, como é que você faz o projeto. Então, vamos lá. Churka, o que que são esses montes de desenho, tem vários papéis, o que que é isso? Sabe aquela música, Expectativa, Realidade? Sim. Essa é a nossa expectativa. Você tá no papel. Você vai receber uma realidade. Sim, nós vamos começar do zero. Do zero. Do zero. Aqui, esse primeiro papelzinho que a gente tem aqui, é o básico. Por onde a gente começa? O levantamento de medidas. Então, o cliente fechou, alinhamos o briefing, ou às vezes até antes de fazer a primeira reunião de levantamento de necessidades, a gente já vai fazer a medição. Mas não é esse que vai pro cliente. Não. O cliente raramente vê esse, porque esse aqui ele não vai entender muito. Então tá, então vamos pro meu agora. Vamos. Essa aqui, era a planta que eu vou ter que desenhar. E o Churka foi lá buscar o levantamento de ideias, o briefing. Eu não faço a menor ideia por onde eu vou começar e o que eu vou desenhar. Porque eu não consigo imaginar eu desenhando aqui dentro desse quadradinho. Mas vamos lá, né? A primeira coisa foi a gente colocar esse papel manteiga. O papel manteiga. Recomendado para assar, forrar e cozinhar. E desenhar pro projeto de arquitetura. Tá tudo bem. Bom, então nós temos uma sala. Esse casal em especial, eles me pediram uma mesa redonda. A gente vai trabalhar com a abertura dessa porta. Então a gente não precisa se preocupar tanto com essa circulação aqui. Se eu ver, eu já desisti e vai ficar integrado. Com a sacada. Pedir uma mesa de oito lugares. Um sofá para fazer definição de layout. E ter uma outra abertura aqui que eles me pediram. Precisa pôr aqui, né? Porque ela vai na parede. Vai pôr na parede? Aham. Pôr. E por quê? Põe onde a TV? Onde você quiser. É uma experiência que o projeto é seu. Você pode colocar a TV no painel, você pode colocar a TV em cima do rack. Mas você já criou um conceito, tá vendo? Na sua cabeça você já está visualizando o projeto. É assim que começa. Ah, entendi. Tem uma coisa que você está esquecendo. Iluminação? É importante. O que está faltando? Pensa aqui, sofá, mesa, rack, mesa de centro. Cadeira. Muito bem. É importante. Cadeira para sentar. É importante. Usar a mesa como, né? É. Bom, terminei uma parte, só a sala, porque senão ia demorar 5 dias para terminar, né? Só a sala. Ainda faltaram algumas coisas. Mas, gente, é difícil. É difícil. Eu troquei todas as vezes, eu troquei as escalas e tem que ser bem preciso para não dar nada de errado, né? Tem que ser preciso, né? O sofá tem 2 metros e meio, de repente você fez ele com 3. Com 3. Mas está tudo bem. Então, e no final, a hora que eu estava terminando, ele falou que eu podia mexer o papel. Eu grudei o papel aqui na mesa e não mexi mais. E aí eu tudo torto desse. Ele falou, ah, pode mexer o papel. No fim, no fim. Mas e aí, Churco, olhando assim, o que você fala da minha performance aí? Tem potencial, dá para trabalhar. Olha, as linhas aqui são bem bacanas, manteve retinho. Entendi. Teve uma noção aqui de distribuição, né? Ficou um pouco grande, então aí teria que fazer algumas adequações. Mas está certo, é assim mesmo. A gente vai evoluindo a noção do espaço, né? Sim, aí saindo daqui, você passa para o 3D, para o computador, para apresentar. É o que todo mundo está acostumado a ver, né? As imagens de projetos já prontas, que a gente fala renderizadas, que são as apresentações mesmo que o cliente. E hoje é um avanço para que você consiga ver o espaço já antes mesmo de acontecer. E ficar pronto. E o projeto concluído, vai para a obra. Vamos para a obra agora. Chegamos. Agora chegamos na obra, né? Já está pronto o que você fez lá. Concluiu o projeto lá no escritório, ó, prontinho, gente. Daqui a pouco a gente vai para o sofá. Um sofá de 3 mil metros. Mentira. Há quanto tempo você já está trabalhando nesse projeto, Churco? Esse aqui já tem um mês e meio. Um mês e meio. E você sempre acompanha a obra? Você gosta de ver a execução? Eu gosto. Eu gosto de acompanhar a execução. Mesmo quando o cliente não solicita o gerenciamento, eu faço algumas visitas. Por quê? A gente tem que garantir o que a gente está entregando para o cliente, né? Então, surgem dúvidas normalmente. É natural. Porque o que a gente mede, no caso aqui, é uma demolição. Quando você derruba, surgem algumas coisas que você não viu. Não tem como você ver por dentro do que está revestido ou da própria parede. Então, situações que vão ter necessidade de um parecer técnico, uma nova direção. É importante a gente estar acompanhando. Churco, eu quero agradecer você por ter gravado com a gente, mostrado um pouquinho aí do seu dia a dia, ter me dado uma aula. Apesar de não ter saído muito bem, eu ex-brigado. Tem potencial, tem potencial. Vou estudar a ideia, vou estudar a ideia. Se um dia eu deixar o jornalismo de lado, quem sabe? Eu espero que você aí de casa tenha gostado desse quadro de mais um Como É Ser. E até o próximo. Difícil, né, gente? Churco, beijão, muito obrigada, viu? Ah, Rodrigo, até que você saiu bem. Vai, vamos lá. Toda semana tem Como É Ser, aqui no SBT e você, tá bom? Agora vem cá comigo que eu quero te mostrar essa marca aqui, ó, que é a Levoé, que é desenvolvida pra cuidar de você, pra cuidar da sua família, com produtos que traduzem o cuidado em forma de carinho, gente, qualidade e leveza. Trazendo muito mais liberdade pras suas escolhas na hora que você estiver no supermercado, entendeu? E beleza pro seu dia a dia, né? Tem o algodão em diversos formatos, tem em bolas, em discos, que pra tirar a maquiagem é ótimo. Tem também as hastes flexíveis, os lencinhos umedecidos infantis e também pra nós adultos, tá? Conheça mais acessando o que tá aqui embaixo, o Instagram, e encontre nos principais pontos de venda da nossa região. Levoé, pra você e pra todos nós. SBT e você, volta já, já. Vamos terminar o artesanato e conversar um pouquinho mais com o doutor aqui no sofá, tá? Já vem. Muito bem, agora vem aqui comigo que a gente vai falar do Saúde Cap, que tá com muitos prêmios legais essa semana pra você. Confira comigo, ó. No primeiro, segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, são 250 mil pra você concorrer. E gostou? Além disso, ainda tem mais 30 chances de ganhar mil reais no Super Giro da Sorte. Gente, o sorteio acontece dia 26 agora, o título custa só 10 reais, baratinho, e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, se você mora em Rio Preto e região, corre lá comprar o seu, tá bom? Bom, estou conversando aqui com o doutor Edilberto a respeito da infertilidade, a respeito de quando que a mulher pode engravidar, aí eu deixei uma perguntinha no último bloco pra ele, porque nós falamos de nós, mulheres. Mas e os homens? Eles também têm que fazer exame, doutor? Quando que a gente sabe que é o homem que está infertil numa relação e quando é a mulher? Hoje a gente sabe que metade dos problemas tá nos homens e metade nas mulheres. O principal, que é o campeão, são as varicocelles, que são as varizes no testículo, que em geral o homem sente uma dor, né? Uma dor na hora da relação, uma dor no testículo. E é muito simples detectar. Se ele procura o urologista quando muito jovem e ser detectado, ele pode tratar, ou clinicamente ou cirurgicamente. Porque se ele ficar com essas varizes muitos anos, isso vai causando uma atrofia, uma diminuição na produção de espermatozoide, que pode não ter reversão depois. Perfeito. As infecções, secreções uretrais. Uma coisa muito importante hoje é o uso de anabolizante. Os rapazes estão usando anabolizante muito jovem para aumentar a massa muscular e a infertilidade masculina está crescendo muito. Então isso não é piada não, né, doutor? Não, é verdade. Eu tenho visto muito, eu estou muito preocupado com isso. Olha lá, gente. Nós estamos muito preocupados. Outra coisa, quando o menino nasce, se as duas bolinhas não estão no testículo, procure o pediatra, ele vai encaminhar para o urologista para botar essa bolinha no lugar, porque isso causa infertilidade importante no homem, sabe? E é importante também dizer que os homens têm que passar no urologista sempre, do jeito que nós mulheres vamos fazer todos os anos, nossos exames. O homem também. Gente, é melhor ir no médico e ouvir que está tudo bem, todo ano, do que você ficar cinco anos sem ir e depois ouvir que não está. Tudo legal, né? Perfeito. O homem tem que criar esse hábito de buscar o urologista cedo. Gente, chegaram duas perguntas muito legais aqui, importantes. Vou pedir para você, doutor, por gentileza, responder para a gente. A primeira delas é a Glaucia. Oi, Glaucia. Obrigada por ter mandado sua perguntinha. Miriam, boa tarde. Uma pergunta. Existe data, idade, limite para ficar grávida? Ótima pergunta. Então, se eu tivesse que escolher uma data limite, seria até os 35 anos. Então, eu sei que as mulheres estão no mercado trabalhando e elas querem postergar essa gestação. Assim, até os 35. Dali para frente, a fertilidade vai começar a cair rápido. A gente está tendendo hoje a sugerir para vocês terem filho mais cedo um pouco que isso, mas a gente sabe que está difícil. Então, se eu tivesse que dar um limite, seria 35 anos. 35 anos. A gente está falando do corpinho, né? É, do corpinho. Da saúde do ovário, né? Muito bem. Agora, Ana Carolina, boa tarde. Gostaria de saber se uma mulher com um único ovário demora mais para engravidar. Obrigada, Ana. O fato de ter um único ovário significa que todo mês ela vai ovular daquele ovário e a reserva de óvulo dela caiu pela metade, né? Ela nasce com dois ovários. Ao começar a menstruar, ela tem em torno de 450 mil ovinhos. Se ela perder um ovário, caiu pela metade. Ela vai tender a entrar na menopausa mais cedo. Mas isso, por si só, não causa dificuldade de você engravidar. Se não está engravidando nesse um ano, tem algo a mais aí. Não é ex-fato único, não. Perfeito. E, doutor, uma mulher que você falou até, vai, vamos por um ano. Está tentando ter nenê há um ano, não conseguiu, tal. Ela vai procurar um médico para saber se está tudo ok. Todo diagnóstico que há algum problema significa que essa mulher vai ser infétil? Ou significa que ela vai poder fazer um tratamento? Que ela vai ter uma chance? Ou não? Exatamente. Vai ter que ser só o in vitro que a gente diz, né? E outras... Não, a função do especialista é investigar onde está o problema e tentar resolvê-lo. Normalmente, a gente começa do mais simples, que é corrigir os fatores e namorar em casa. Tá. Acertar o dia e namorar em casa. A gente usa as técnicas avançadas para os casos que a gente não está conseguindo corrigir os fatores. Perfeito. Por exemplo, entupiu as trompas, eu não consigo corrigir? Aí a gente lança a mão de uma técnica. A quantidade de espermatozoide está muito pequena, a gente não consegue normalizar com tratamento, a gente dá uma ajudinha, coloca dentro do útero, que é um passo acima de namorar. As técnicas avançadas são só para os casos que a gente não consegue corrigir. Ah, perfeito. Claro que, às vezes, quando você chega com 40 e poucos anos, acabando os ovinhos, você não vai começar a usar técnicas muito simples, que tem muito poucas chances. Você já parte com uma técnica avançada. Mas quando o casal é jovem, a gente, sem dúvida nenhuma, vai tentar corrigir os fatores para eles engravidarem de forma natural. Perfeito, perfeito. E só a última perguntinha aqui que eu estava pensando aqui, a vovó falava assim, daquelas coisas para fazer em casa, né? Depois de namorar, ficar deitadinha. Depois de namorar, pôr a perna para cima. Depois de namorar, não levantar rápido. Ou então, essas coisinhas tudo. Alguma coisa desse tipo funciona, doutor? Ou não? Olha, funciona. Eu falo sempre para os casais. Vocês têm que namorar e têm que ficar deitadinho e dar tempo para os espermatozais subir para dentro do outro. Olha, eu acho que era mito. Se você namora, levanta, vai no banheiro, faz duchinho, interna e etc. Acabou a chance dos bichinhos chegarem lá dentro. Então, fica quietinha. É, tem que ficar quietinha um tempo para dar a chance para eles nadarem para cima. Olha lá. Muito bem. Viu? Vamos dar uma forcinha, né? Vou lá terminar a nossa artesanata. Tá vendo? Eu acho que eu fiz isso. Eu estou lembrando agora aqui, sabe? Eu acho que eu fiz isso quando eu tive meu nenê com 20 e poucos anos. É, porque a vovó falava. Quer? Fica lá quietinha depois que faz. Sabia disso, Ana? Não, não sabia. Pois é, eu já ouvi falar depois de amigos com dificuldade. Porque eu achei que era mito. Imagina, né? Lá dentro não deve ter, eu pensava, não deve ter a força da gravidade, né? Mas tem. Ai, que força. Ai, meu Deus do céu. Sempre aprendendo, né? Aqui a gente fala mesmo, não é verdade? Conta para a gente onde você parou aí. Então, nós paramos na costura. Aqui estou mostrando a costurinha, tá? Dos dois lados, ó. A gente juntou os dois paninhos e deixou aquela aberturinha aqui, né? Perfeito. Como aqui a gente está para ensinar, vamos ensinar um pulinho do gato para o cantinho ficar perfeito assim, ó. Pulo do gato! Vamos lá. Que bonitinho. Vamos aprender aqui, ó. A gente pega esse cantinho, cuidado para não cortar na costura, tá? Nossa, sim, sim. E corta isso daqui, ó. Para daí desvirar. Nossa, que medo. O seu trabalho. Dá, né? Dá. Mas vai direitinho. Eu estou sem óculos aqui para ficar mais bonita. Jesus, mas a tesoura também afiada desse tanto que inveja, eu vou roubar ela para mim. Então, essa está afiadinha, hein? Essa está bom. Tira de pé de mim, você vai ficar no bolso. Aí a gente vai desvirar por esse buraquinho, ó. A gente vai ir lá dentro, ó. Igual meia, assim, ó. Vai lá, pega e puxa por aqui, ó. Olha que gracinha. A gente brinca que nasceu. Nasceu! Olha lá, doutor, nasceu! Nasceu. Feito direitinho. É. Aí, ó. Arruma bem os cantinhos. Daí a gente vai lá no ferro, acertar bem a costurinha aberta aqui. Por quê? Porque eu não posso ver o vermelho no lado da flor e não posso ver a flor do lado do vermelho. Nossa. Entendeu? Entendi. É. Entendi, bem entendido. E não, professora, ela fica brava. Verdade. Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Não, não fica bonitinho. Senão não fica dupla face. Fica meio fácil, né? É mesmo, né? Não fica aquela coisa meio... É, eu trouxe um bem passadinho aqui. Aquele buraquinho que a gente deixou aberto, a gente fecha ou com pontinho invisível, mas eu vou falar com minhas alunas, devem estar lá me cobrando de falar, tem uma colinha pano também que você pode fechar. Eu ia falar isso, cola nem pensar? Nem toda cola pano é cola pano definitiva, tá? E pra passar em tudo também não, você acha? Ah, eu acho que fica meio grosseiro, né? Fica vulnerável. Uma hora ele vai descolar, sabe? Vai descolar. Então, ó, tá vendo que aqui tá passadinho? E eu não vejo vermelho aqui e eu não vejo a florzinha desse lado. Aí vem a parte criativa, que você fez a técnica, agora vem a parte criativa, ó. Você pode pegar, se você tem uma máquina de costura que tem pontinhos decorativos, essa daqui não mostra muito. Eu acho que esse avesso aqui vai mostrar, ó. Você tá vendo? Isso, esse mostra. Segura aí que a câmera vai fechar aí. Aqui, ó. Você passa na máquina esses pontinhos decorativos aqui, ó. Ai, que bonitinho. Que ele fica bem bonitinho. Se você faz a mão, você pode daí também fazer um ponto X, um ponto cruz aqui. Bem pequitinho. Mas que bonitinho, né? E a distância que eu recomendo, assim, da extremidade do trabalho, no centro, é 5 centímetros. Perfeito. Você mede 5 centímetros aqui, passa com o risco com alguma caneta que apaga, ou um giz que apaga, ou se você não tiver nenhum desses em casa, usa sabonete. Sabe o sabonete que tá acabando? Aquele bem fininho? Você passa com o sabonete aqui. Vai ficar só aquele clarinho do sabonete. Fica bem legal. Você trabalha com ele aqui. Ficou lindo. Parabéns. Obrigada. E, gente, dá pra ganhar uma grana legal porque isso tá em alta, tá? Você faz um conjunto bem bonito. Um monte de florzinha, um monte de coisinha. Põe o guardanapo no meio e pente. Ana, obrigada por ter vindo. E, ó, ainda dá tempo da festa junina, né? É mesmo, opa. Dá tempo aqui. Festa junina é o ano inteiro. Ai, não é? Aqui no Brasil é uma maravilha. Obrigada, viu, meu amor? Imagina, valeu, até a próxima. Obrigada a você, viu? Eu adorei. Obrigada. Muito obrigada também por ter vindo, por ter tirado as dúvidas, viu? Obrigada. Tudo de bom. E, gente, vocês de casa, fiquem com Deus, ó. Um beijo grande. Amanhã, quarta-feira, tem muito mais conteúdo bacana. Até sexta tem receita, tem muita coisa boa. Eu espero você. Tchau. Tchau. E, gente, vocês de casa, fiquem com Deus. E, gente, vocês de casa, fiquem com Deus.